Olha só E aos poucos vira nada Fim da estrada onde andamos A tempo a gente não sabe o que é amar Vivir pra disfarçar e negar evidências E assim vamos nos machucando O tempo passando e a gente tentando manter aparências O que estamos fazendo com a gente Se eu não sinto e você não sente Nós viramos empresa, negócios na mesa e até as despesas A gente divide E o que estamos fazendo com a gente Dá pra ver nossa relação, não mente Tá na hora da gente aceitar que isso tem que acabar E não dá pra negar, nosso lance é doente A tempo a gente não sabe o que é amar Vivir pra disfarçar e negar evidências E assim vamos nos machucando Nossa relação, não mente Tá na hora da gente aceitar que isso tem que acabar E não dá pra negar O que estamos fazendo com a gente Se eu não sinto e você não sente Nós viramos empresa, negócios na mesa e até as despesas A gente divide E o que estamos fazendo com a gente Dá pra ver nossa relação, não mente Tá na hora da gente aceitar que isso tem que acabar E não dá pra negar Nosso lance é doente Nosso lance é doente